O novo Rainbow Friends versão Halloween Então se liga, só trazendo pra vocês aqui Essa nova versão de um Rainbow Friends Aqui Halloween, velho, tem vários mofos aqui Você, uns vocês tem que comprar E outros vocês podem vir aqui Se liga só, como é que é Esse azul babão aqui Hacker, velho, e aí? Se liga só Você entra aqui, velho, tem alguns mofos Esse daqui, velho, que anda muito devagar Certo? Mas, eu fiquei preso Como assim? Se você tiver aqui, o que você faz? Você clica aqui em redefinir Que aí vai parar lá no começo da fase, beleza? Aí você pode estar lá e transformando Em outro mofos Bora pra aqui de novo, ó Caraca, tem uns aqui, velho Tem uns montes aqui, velho, que é muito, muito top Tem esse daqui, aquele doutor, né? Ó, se liga só Se liga só Véi, isso aí é essa atualização E vários mofos aqui que não tinha Agora tem, ó esse azul babão aqui, velho Quer dizer, rosa babão, né? Ó pra aqui Caraca, muito top, velho, esse daqui Ó esse, velho Véi, era bom se desse pra gente Vim aqui E já se transformar em outro Só que não tem, velho Não tem como A gente tem que redefinir aqui Então, pra fazer o seguinte Bora andar nesse mapa aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar esse daqui, o laranja Ou não? Vou pegar o laranja Não, aqui não é o laranja, velho Eu acho que o laranja tá ali do lado, né? Ou não? Eu acho que é aquilo ali mesmo, velho É, aquilo ali mesmo Ó O laranja, amarelo Olha Olha Esse daqui eu acho que é o que anda mais rápido É esse, velho Que os outros não andam muito rápido, não Mas bora ver aqui, ó Se liga só Esse daqui O mapa É igual O cara só muda só Só que tem esses mofos ali Pra gente se transformar, certo? E aqui do lado também, ó Você pode usar o Jump Square Ó, gente Quando para ele fica dormindo Que viagem, velho Você viu ali? Ó Bora aqui Bora redefinir E bora pegar aquele outro ali Pra gente ver, velho Cadê? 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 Caraca, o Green, velho O Jump Square do Green E esse daqui? E aí? Será que dá pra gente entrar aqui? Não dá Mas se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Largo, like, compartilhe Comenta se vocês querem Mais Rebel Friends Fala se vocês conhecem Outro Rebel Friends Sem ser esse daqui Que tem os mofos É nóis E fui, valeu